O Brasil tem mais de 1.700 santas casas e hospitais filantrópicos que são responsáveis pela metade dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Mas essas instituições vivem uma crise financeira que já fez com que muitas delas fechassem as portas. A dívida é estimada em 21 bilhões de reais. A partir do ano que vem, as santas casas e hospitais filantrópicos vão contar com crédito mais barato por meio de financiamentos concedidos por bancos oficiais, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. O governo federal prevê disponibilizar até 10 bilhões de reais para esse tipo de financiamento. A lei que cria o programa de financiamento específico para santas casas e hospitais sem fins lucrativos que atendem o Sistema Único de Saúde, SUS, foi sancionada pelo presidente da República em exercício, Rodrigo Maia. Nós precisamos das santas casas, nós precisamos fortalecer as APAES, porque nós sabemos que com essas instituições funcionando, a pressão sobre os hospitais públicos diminui. E a gente sabe das dificuldades que cada município, que cada estado e que a União tem hoje em relação a recursos. São duas linhas de crédito, uma para reestruturação patrimonial com taxa de juros de 0,5% ao ano e carência mínima de dois anos. A segunda linha é para capital de giro, com juros correspondentes à taxa de juros de longo prazo, com carência mínima de seis meses e amortização em cinco anos. Nos dois casos, a cobrança de outros encargos financeiros fica limitada a 1,2% ao ano sobre o saldo devedor. Na avaliação do representante das santas casas, a medida é um alívio para as instituições. Ninguém até hoje fez um trabalho que nem esse. Então eu queria deixar aqui, em nome de todas as santas casas e hospitais filantrópicos, o nosso agradecimento de coração ao presidente Temer e ao presidente Rodrigo Maia, que hoje vai sancionar esse projeto. Já para o Ministério da Saúde, recuperar o setor filantrópico é fundamental. Constitui um grande reconhecimento de todos nós brasileiros, as santas casas, aos hospitais filantrópicos, que respondem por 50% de todos os atendimentos do SUS. São os mais eficientes na relação custo-benefício. Eles são um exemplo de dedicação, de solidariedade e que dão, além do atendimento de saúde, muitas vezes conforto espiritual às pessoas que lá são atendidas. Então, vamos lá.